Música Tava atento, olha só a bola levantada pra área Quem toca de cabeça? Vou bater a sobra com o Euler na frente da área Limpou a jogada, quando ia bater com o pé esquerdo João Vitor, na frente com o Jonathan Gomes Limpou, bateu, pra fora E o CSA começa a chegar CSA começa a incomodar, começa a arriscar mais Tua bola, Bustamante na direita com o Apodi Tocou pra trás, Jonathan Gomes defendeu Fábio E na sequência Marquinhos, Gabriel tira a bola da área A sobra, Luciano Castanho tentou bater em cima do Jackson O CSA agora teve uma grande Música E na sequência Marquinhos, Gabriel tira a bola da área